Estamos em Botucatu, aqui tem uma geologia bastante rica e bastante importante. Nós já tivemos aqui um grande deserto, um paleodeserto, foi o maior deserto do mundo, ainda quando os continentes estavam unidos. Enquanto existia o continente Pangeia, os continentes que estavam mais ao sul serviram como berço dos dinossauros. E também nós temos aqui o primeiro xixi de dinossauro descrito na literatura. Aqui são caipirões de raiz, nascido aqui e tudo é hoje aqui. Eu sou caipira e tenho orgulho de ser. Estamos aqui reunidos. Quando que teve uma nave que começou a se aproximar a nave? Eu sou a fila, trança a crina do cavalo. Ele faz trivinho, acho que ele faz trivinho para ele subir para trançar a crina do animal. No quintal tinha um forno de lenha e um comar onde as aves cantavam. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Sou uma cabocla do mato, canto com os passarinhos. Com Deus e a viola no braço, eu nunca estou sozinha. Eu vou contar uma história que sempre meu pai contava. Eu vouatsu. Tchau, tchau.